Falta escutar de mim, só por um instante sua respiração Desculpa se estou querendo o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração vejo pra ti Estou morrendo, morrendo por tempos É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Teus sonhos de viver a vida Pela honra no ar Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio Os dias que eles são tão frios E as noites que trazem a lua desse amor Lembra daqueles caralquês da antiga? Eu vi você cantando em parte de sua cozinha Peguei um prato, mas tá dando pra suportar eu? Eu vi você tão ali, tô deixando ali bem concentrada Aí eu peguei um pratinho E a mina botou um salgadinho, sabe? Hoje estou de vivo a vida E não senti nada com sua partida Acho que ele não se dava o sol E estou morrendo, morrendo por dentro E é tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Meu sonho de viver a vida Eu vou lá no meu ar Sem meu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que eles são tão frios E as noites me trazem Tô filmando aqui, ó Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem meu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que eles são tão frios E as noites me trazem A dor, Deus e amor Levolva minhas fantasias Meus sonho de viver a vida Devolva meu ar Eu trouva-se só te ligar E dormo nesse momento Mas me fazia falta Sentar de novo Só por um estande Só respirar Começa Sua respiração